Música O final de semana deve ter muita chuva no sábado. O tempo pode melhorar na região dos campos de cima da serra. Na região metropolitana, ventos fracos e clima de frio ameno passando a agradável. Em Porto Alegre, mínima de 15 e máxima de 21 graus. Grande oscilação entre 12 e 22 em Passo Fundo, ao norte do estado. Já em Vacaria, uma variação semelhante com os termômetros indo de 11 a 21 graus. O que você acha nesses tempos de crise de optar por alternativas mais baratas na hora de comprar um anel de noivado, as alianças do casamento, um anel de formatura ou até mesmo quando quiser presentear com solitário nos 15 anos. Todos personalizados e ainda com garantia eterna. Um empreendimento único do segmento na região metropolitana de Porto Alegre está oferecendo essa possibilidade. São as alianças e anéis produzidos a partir de moedas antigas. Por que você vai gastar 6 mil reais numa peça, que é mais ou menos o que está custando uma peça assim, em ouro, se você pode ter a mesma qualidade, o mesmo visual, a mesma estética, pagando 239 reais num parzinho. Olha a diferença. Fazendo sempre as pessoas felizes, porque é um material de ótima qualidade. Você vai ter uma aliança que vai durar para a tua vida toda. Tanto que nós damos a nossa garantia eterna. Edmilson explica que para conseguir um resultado perfeito, o processo tem que partir de uma boa moeda. Por isso, precisa ser anterior ao ano de 1950. E deve ter na sua composição prata e bronze ou alumínio. A técnica da moeda foi aprendida por Edmilson no norte do país. Ele conta que viajou mais de 2 mil quilômetros para conhecer o processo e ser um dos pioneiros no trabalho aqui no Rio Grande do Sul. A técnica de fazer é uma técnica antiga. Vem lá do tempo dos escravos. Então, não fui eu que inventei, não foi o rapaz que me fornece. É uma técnica antiguíssima que as pessoas usavam por pobreza, por falta de recurso. Vamos furar a moeda. A moeda valia muito naquela época. A moeda era fabricada em ouro, em prata, em bronze. Então, ela tinha o seu valor em peso. Dona Marli já conhecia a técnica das moedas antigas que se transformam em joias. Hoje, resolveu tirar o dia para se presentear. Já conhecia o trabalho dele e hoje eu vim comprar. E quero ver o cheiro, se realmente é diferente. Dá uma conferidinha na gravação, se eu escrevi certo. É um material muito bom. Quer dizer, não é um cheiro de ouro, não. Não é. Mas é um material perfeito. Vou usar sempre. Satisfeita? Satisfeita. Perfeito. Obrigada. 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 Obrigada.